Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui informações sobre o SSA 2023, tá? Aí a UPE ela anuncia a data do SSA 2023 e mais informações. Então segue esse vídeo até o final, vendo todas as informações possíveis agora que eu vou estar postando aqui para vocês aqui através desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus MT. Eu estou aqui para ajudar vocês aqui nessas informações. Então vamos lá, tem aqui ó, participantes das três etapas do vestibular seriado devem fazer provas em dezembro. Aí vem aqui ó. A Universidade de Pernambuco, UPE, já publicou a data das principais formações do Sistema Seriado de Avaliação SSA 2023. Este é o vestibular seriado da Instituição de Pernambucana. Conforme a UPE, o SSA oferece 50% das vagas para ingresso aos cursos de graduação. O restante da oportunidade será preenchida por meio do Sistema de Seração Unificada, SISU, que usa a nota do Enem. Tá? Isso aí todo mundo já sabe. Aí tem aqui ó. A novidade desta edição é que os inscritos voltarão a fazer as provas aos domingos e na segunda-feira, tá? Quem teve na edição passada, né, que os estudantes fizeram os testes na quinta-feira, na quinta e sexta-feira. Então vai ser agora no domingo e na segunda-feira de novo. O proreitor da graduação da UPE, o professor Hernando Martins, ele explica que as provas serão novamente no domingo e na segunda-feira, por causa das eleições de outubro da aplicação do Enem de 2022 no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o Enade e dos Jogos da Copa do Mundo. Então muita coisa vai ser alterada aí, né? Então aqui ó. Data do SSA 2023 da UPE. As inscrições serão entre junho e julho, tá? As provas da terceira etapa serão dia 4 e 5 de dezembro e a prova da primeira e segunda etapa será dia 11 e 12 de dezembro. Então terceira etapa, SSA 3, 4 e 5 de dezembro, SSA 1 e 2, dia 11 e 12 de dezembro. As provas do SSA serão aplicadas no Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhão, Isacu Vede, Petrolina, Serra Talhada e Salgueiro. Os estudantes produzem uma redação e respondem às questões objetivas e disciplinas ministradas no ensino médio. Aí tem aqui ó, mudanças nas provas. No último mês de março, a UPE anunciou que mudaria o programa para as provas do SSA para se adaptar ao novo ensino médio, conforme a instituição e implementação, será de forma gradual iniciando neste ano e termina em 2024. Os inscritos da primeira etapa do SSA serão os primeiros a fazer as provas do novo formato. Então este ano vai ter um novo formato aí de exigência aí para a prova devido ao novo ensino médio. Então mais informações para vocês aqui, aqui no meu canal. Para isso, se você esteja inscrito aqui no canal, quando tiver mais informações novas, eu estarei passando aqui para vocês também. Se você curtiu esse vídeo, ajuda aí com o like, está patrocinando o canal do professor. Se puder compartilhar com o número de pessoas também, com os amigos de vocês, também é muito importante isso também. Aí tem aqui, para mais informações, acerta o site do SSA da UPE. Entre em contato pelo telefone que está aqui, 3183 3660, 3183 3791. E o primeiro processo de ingresso, arroba upe.br. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.